As campanhas de prevenção costumam alertar os jovens sobre bebidas alcoólicas, mas isso pode mudar. De acordo com uma pesquisa internacional, cresce o consumo entre os maiores de 35 anos. Responsável pelo treinamento de consultores em uma multinacional, esse gerente de 38 anos trabalha de 10 a 14 horas por dia. Ele sente a pressão para cumprir os prazos. No fim do dia, relaxa com copos de cerveja. A primeira sensação é aquela de relaxar. Você para, você até respira melhor, você se sente mais confortável. O teu corpo, ele relaxa. Um estudo que reúne pesquisas sobre o consumo do álcool em 14 países mostrou que quanto maior a carga horária de trabalho, mais chances uma pessoa tem de fazer uso abusivo da bebida alcoólica. Uma mistura perigosa para a saúde. De acordo com um estudo, quem trabalha 55 horas por semana ou mais tem probabilidade 13% maior de beber em excesso. Por excesso, entende-se mais de 14 doses por semana para as mulheres e mais de 21 para os homens. Os efeitos da droga no organismo são vários. No adolescente, a atividade cerebral é a mais afetada porque o sistema neurológico ainda não está totalmente desenvolvido. No adulto, o consumo excessivo pode prejudicar a atividade do fígado e funções cognitivas. O álcool pode estar associado ao desenvolvimento de problemas mais crônicos, tanto do ponto de vista da dependência como do ponto de vista de intoxicação crônica, levando a quadros de gastrite, cirrose. Para evitar danos à saúde, Anderson moderou na bebida. Eu tento procurar sair com a minha família, desligo o celular, ir para um cinema, passear, andar de bicicleta num parque, atividade física. Isso são outras coisas que ajudam você também a, vamos dizer assim, a eliminar o estresse do dia a dia e sem precisar ficar naquela dependência do álcool. A Câmara dos Deputados aprovou hoje um projeto que criminaliza a venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos. A pena para quem descumprir a lei, a lei será de 4, de 2 a 4 anos de prisão, além de multa de até 10 mil reais. O estabelecimento comercial permanecerá fechado até que o valor seja pago. O texto segue agora para a sanção da presidente Dilma Rousseff. O Renato até abordou isso aqui, eu também achava que já existia a criminalização disso. Na verdade, é uma contravenção penal hoje. Portanto, é uma infração penal, só que não era contravenção. Qual é a diferença? Contravenção é tudo juizados, juizados criminais. E agora, com pena de 2 a 4, sai dos juizados. De qualquer maneira, até 4 anos no Brasil, primário, não vai para a cadeia, porque tem penas alternativas até 4 anos. E é o que vai acontecer. Agora, o que é o chocante início, William, O Brasil aprovou, de 1940 até dezembro, 154 leis penais. Essa é de número 155 leis penais. As 154 leis penais não diminuíram um crime no país. Eu duvido que essa 155 vai ser diferente. Não vai ser diferente. Ou seja, em vez de resolver o problema, nós sempre vamos para o campo penal na esperança de que ele resolve o problema. Ele não resolve problema nenhum da sociedade. Renato? É, some-se a isso que nós sabemos muito bem que a punição em presídio é uma punição que mais incentiva a prática do crime do que reeduca. Quer dizer, desde que os suplícios são substituídos pela pena de prisão, no século XVIII, o objetivo da pena de prisão é reeducar a pessoa. É reeducá-la para que ela possa ser reinserida socialmente. Isso acontece muito pouco, praticamente em todos os países do mundo, isso acontece na minoria dos casos. A maior parte dos casos não é positiva. No Brasil, é muito ruim isso. Se a gente lê a descrição que a Mônica Bergamo fez das condições de prisão dos executivos do Lava Jato, que é uma coisa que nos incomoda, quer dizer, uma pessoa que tem que ir na privada, na frente de todo mundo, sem nada mostrar, e a gente pensa que eles estão na Polícia Federal e são pessoas de posses, a gente imagina como é para os mais pobres. Então, qualquer brincadeira de botar mais gente em prisão é um pouco estúpida. Quer dizer, as punições têm que se tomar um outro viés. Isso não deu certo. Pelo menos cinco drones foram vistos sobrevoando áreas estratégicas de Paris. Os aviões não tripulados sobrevoaram pontos turísticos, embaixadas e prédios do governo durante a madrugada. O governo pediu investigação. O país está em alerta desde o ataque ao jornal Charlie Hebdo, em janeiro, quando terroristas mataram 12 pessoas. Hoje foi lançada a segunda edição do tabloide pós-ataque. Ainda na França, representantes da Ucrânia, da Rússia e da Alemanha se reuniram para discutir as falhas no plano de cessar fogo no leste da Ucrânia. Em mais de uma semana de trégua, confrontos e tiroteios ainda são registrados na região. Hoje, os rebeldes anunciaram o início da retirada de armas pesadas na zona de confronto. A Zona do Euro aprovou o plano de reforma da Grécia. Em troca de quatro meses de prorrogação do resgate financeiro, o governo vai submeter o país a novos cortes de gastos e se comprometer a não abandonar o programa fiscal do bloco. As reformas serão implantadas até julho. Um adolescente de 14 anos foi morto durante protestos contra o governo na Venezuela. Testemunhas disseram que ele levou um tiro na cabeça durante confrontos entre estudantes e policiais. Há quase uma semana, a população protesta contra o presidente Nicolás Maduro, que mandou prender líderes da oposição. O país vive uma crise econômica com inflação anual de 64%. Luiz Flávio. A Venezuela, do jeito que está indo, é uma ótima candidata a ser modelo para o Brasil daqui a pouco. O Brasil caminha para essa desorganização geral, econômica, etc. Torço para que isso não aconteça, porque a Venezuela já está no fundo do poço. Nós estamos na beira do poço. Eles já estão no fundo do poço. Renato, não acredita. Não, eu não concordo com isso. Eu acho que a situação na Venezuela é extremamente pior que a do Brasil. No Brasil, nós não temos confrontos de violência. Não houve nenhuma iniciativa do governo para fechar jornal, para prender líderes de oposição, etc. Quero manifestar meu repúdio à prisão do prefeito de Caracas. E, mais ainda, a invasão do COPEI, do Partido Democrata Cristão, essa madrugada. Isso são coisas erradíssimas. Agora, de fato, a Venezuela está com um problema muito sério, que é os dois lados estão errados. Os dois lados estão apostando no agravamento da crise. Este ponto nós podemos virar a ter no Brasil também. Só que o ponto de partida deles já era de muita agressividade e o nosso ponto de partida, pelo menos por hora, não tem ainda confrontos físicos, de violência física. A seguir, João Paulo Cunha é liberado para cumprir o restante da pena em casa e um buraco surge no meio do caminho. Legenda Adriana Zanotto